Vai pra cima deles, essa é a hora Que o castigo deles é agora Chega de fazer maldade, chega dessa covardia Eles sabem bem fazer, de noite, noite e dia Vai pra cima deles, vai pra cima deles Vai pra cima deles, vai pra cima deles Vai pra cima deles, vai Vai pra cima deles, essa é a hora E o castigo deles é agora Chega de fazer maldade Chega dessa covardia Eles sabem bem fazer Dia e noite, noite e dia Vai pra cima deles, vai 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 A CIDADE NO BRASIL